Bom dia, aqui é Rem Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto de Estruir e Vestibular da FUVEST 2019. Estamos na discursiva de Matemática, questão 1C, item C, porque o item A já foi resolvido aqui, o item B já foi resolvido aqui, nas aulas de ontem e anteontem. Então vamos partir aqui para o item C, que ele diz o seguinte. A soma dos N em primeiros termos de uma progressão aritmética é N, que multiplica dentro do parênteses N, mais 1, seja qualquer N maior ou igual a 1, 1 contra o vigésimo termo dessa progressão. Gente, quando eu olhei isso aí, eu pensei, cara, vou ter que descobrir o que é essa fórmula aqui. Opa, estou com a caneta errada. Deixa eu pegar aqui a caneta certa. Beleza. O que é que essa fórmula aqui tem a ver? Briguei um pouquinho com ela e pensei, gente, estou sendo idiota. Joga os números e vê o que acontece. Então a soma dos S em um primeiro termo, ou seja, só o primeiro termo, vai ser 1, só a aplicação da fórmula, tá? 1, que multiplica 2 vezes 1, uma N aqui, ó, mais 1. Então eu vou ter 2 mais 1, 3, vezes 1, 3. Enxergaram aqui? Deixa eu apagar esses pontinhos aqui, cara. Beleza? Então, somente o primeiro termo é 3. Então isso aqui vai coincidir com o primeiro termo. Então, ó, a soma dos dois primeiros termos vai ser A1 mais A2, concordam comigo? Que vai ser N, que é 2, aqui, ó, esse N aqui, ó, que multiplica 2 vezes N, que é 2, mais 1. Então isso aqui vai dar 4, mais 1, 5, vezes 2, 10. Então, ó, o primeiro termo, que é A1, que é 3, mais o segundo termo, que eu ainda não sei quanto é que é, dá 10. Então o segundo termo vai ser igual a 10 menos 3, que é 7. Tranquilaço? Quem vai ser o terceiro termo? Só para a gente confirmar se isso aí é PA ou PG, está com pinta de PA, né? Então, A1 mais A2 mais A3. Legal? Só que A1 mais A2 a gente já fez as contas. Isso aqui é 10 mais A3 vai ser igual, ó. Aplica aqui N, que é 3, que multiplica 2 vezes 3, aqui o N novamente, mais 1. Então fica aqui 6 mais 1, 7, vezes 3, 21. Fazendo com que meu terceiro termo seja 21 menos 10, então seja 11. Então deu para perceber aí, você pode fazer o quarto termo e assim por diante, dá para perceber que daqui para cá foram 4, daqui para cá foram 4. Então você tem que isso aí é uma PA com razão 4. e o primeiro termo vai ser 3. Tranquilaço até aí? Então, ele quer saber qual é a soma dos 20 primeiros termos. Então a soma... A soma dos 20 primeiros termos? Não, ele quer achar o vigésimo termo. O vigésimo termo vai ser igual... Bem, da fórmula de PA que eu ainda não coloquei aqui, né? Deixa eu colocar, porque senão sei que alguns ficam chateados. É A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então o meu vigésimo termo vai ser o primeiro termo, que a gente viu lá que é 3, mais N menos 1, 20 menos 1, 19, multiplicado pela razão, que é 4. Então, 4 vezes 9, 36, é 3. 76 mais 3. Então o meu vigésimo termo vai ser igual a 79. E não se fala mais nisso. Questão morrida e matada. Tranquilaço, pessoal. Bem, minha despedida de sempre aí. Aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos, se você gosta, com os inimigos. Se não gosta, mas principalmente, não deixa de dar uma olhada na descrição do canal, que tem um drive com um montão de PDF para vocês. Inclusive, recentemente, eu deixei lá o que organiza tudo, né? você ter referências aí, o que torna o canal aqui uma verdadeira plataforma. E no mais, aquele enorme abraço. E aí E aí Obrigado.